Olá amigos, vamos terminando a série Como Desenvolver Fornecedores Internacionais. Esse é o quarto vídeo dessa série e hoje nós vamos ver como fazer a gestão do processo. Se você ainda não está inscrito nesse canal, chegou agora, aproveite e se inscreva e clique também no sininho para ser avisado dos novos vídeos. E toda terça-feira você vai receber um vídeo como esse para ajudar você a fazer uma melhor gestão, seja na importação ou exportação. Acompanhe o vídeo até o final. Bom pessoal, sem perder tempo, só vou te dar quatro passos para você fazer uma gestão muito boa desse processo de importação. Primeiro, você precisa ter uma boa gestão das amostras. Como você faz isso? Primeiro, você precisa criar uma planilha que vai estar com você onde você estiver, então coloque na nuvem, use a OneDrive, use o Google Drive, mas tenha essa planilha sempre com você para você fazer a gestão. E o que você deve colocar lá? Cada fornecedor, os itens que foram enviados, as datas, por cliente também. O que, para quem e quando? Porque é com essas datas que você vai cobrar o seu cliente para ele te dar os negócios. É fundamental. Quem não tem uma boa gestão de amostra não vai conseguir ter sucesso. Esse CRM é muito importante, esse Customer Relationship Management é a gestão de amostra fundamental para você conseguir fazer negócios. Segunda dica, faça uma boa gestão dos despachos. Depois que o negócio foi feito e você vai despachar, você tem que fazer uma boa gestão. E nesse controle, o que você deve colocar? O número das faturas, você deve ter também o documento da fatura, o packing list, que é a discriminação de tudo que vai ser enviado, se ainda não foi enviado. Muito importante, com peso, com toda a descrição. Depois você tem que ter datas também, a importância das datas, o porto de origem e o porto de destino. Faça essa gestão aí. Se for aéreo é a mesma coisa, muda de AWB, o aéreo, para o BL, quando é o marítimo. Mas você tem que colocar também aí. E é muito importante, além dessa gestão, você mandar para o seu cliente, para ele avaliar se os documentos estão ok. Porque senão, depois ele vem dizer que estava errado e você não sabia. Então, mande primeiro, põe essa data, quando você mandou para ele avaliar e cobre do seu cliente para que ele diga que está tudo ok. Depois que ele diz que está ok, não pode reclamar. Se tiver carta de crédito, também coloque o número da carta, a data e faça uma avaliação também se a carta de crédito está ok. Esse é o segundo passo. Terceiro, faça uma boa gestão dos pagamentos, porque você só deve mandar os documentos originais para o seu cliente após o pagamento. Nunca confie em mandar o documento antes do pagamento, porque senão depois é um problema para você e às vezes tem casos que o cliente nem paga. Então, jamais cometa esse erro de enviar documentos sem o cliente ter pagado antes. Não ceda a essa tentação. Essa é uma grande dica. E a quarta e última dica, faça uma gestão das datas de desenvolvimento de novas coleções, de novos negócios, do ciclo de compra do seu cliente. Todo cliente tem um ciclo de compra. Você precisa saber qual é e estar presente no cliente quando ele está pronto para fazer novos pedidos. Tá certo? Se você gostou dessa série, deixe seu like, indique, compartilhe e a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. E se você ainda não conhece a nossa plataforma de cursos, acelerexport.com, para se aprofundar, visite. Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.